Fala galera, eu sou o Konatsuke e hoje vamos dar continuidade aqui em Road Survivor. Vamos tentar fazer a missão do macaco, porque o macaco só falo em drag, por exemplo, é o macaco e uma arara. Acho que é uma arara ou um papagaio, sei lá. Eu tenho quase certeza que ele vai me pedir para pegar essa bagaça douradinha. Agora estou lhe dando um bagulhinho que eu acabei de dropar. Eles voltaram! Dois, cara, não dá, mano. Três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, só que o problema é que eu tenho que matar pelo menos dois ali para poder a parada não trocar, o algo não trocar. Vamos trocar de flecha. Aqui, combinar com a sequência. Ah, olha a velocidade da mira fechando. É muito rápido. Eu tenho que matar dois aqui antes. E ele tem dez. Um, dois, três, quatro. Um, seis, sete, oito, nove, dez. Matar pelo menos dois antes de ele trocar ele. Ah, matou dois? Espera? Atravessou e matou o outro. Então, damos estratégia aqui. É, ele é, ele é. É, ele é. Eles se separaram. Gente, escuta aí. Extermina, extermina, extermina. Ó, resetou. Acabou a musiquinha porque não tem mais treta. Agora eu volto lá. Tomara que tenha oito certinho. Porque a gente vai fazer a conquista da arma elétrica. Eu tenho que matar oito com essa merda dessa arma. Só que... O alvo fica mudando. Eu não consigo eliminar oito. Um, dois, quatro, seis, oito. Tem oito certinho. Tá no meu, tô esse aqui? Ah! Ah, esse jogo tá muito troll, maluco. Eu fiquei pensando, ué. Eu matei oito. Cadê a conquista? Tipo, tinha um ali que não tinha tomado dano. Cara, que jogo safado, mano. Eu não vou completar essa missão nunca. Carrapa vazio? Não. Cara, que jogo safado. Deixa eu fazer isso aí. Cara, por mais que eu elabore a estratégia certinha. Tipo, cara, eu vou deixar na quantidade certinha de bichos. Vou deixar eles ficarem juntos. Vou fazer eles ficarem em linha reta, cara. Não dá muito. Pacote. Eu já sabia como é que eu fazia. O jogo já tinha mostrado antes. Ai, 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 ai. Tomara que seja só dois que estão pegando ali e comprando. São quatro, nossa. Ah, duas tá na mão. O vento tá cheio. Ah, já peguei os dez. Combina. Eu posso usar o fogo pra acaliençar isso aqui. Garrafa, posso botar gasolina nela lá atrás. Só pode deixar o jeito que tá por aqui. Bom, preciso achar... Mais duas... Mais duas caranguejos dourados. Eu posso simplesmente... Eu posso simplesmente... Exê-mei inventário de novo, né? Eu posso simplesmente marcar a... Ai... A missão... Ela vai mostrar pra mim. Subjetivo, marcar. Marcou? Não, não tem nada aqui não Não é fudir Ah tá, ficou verdinho no mapa Repara só, lá em cima tá Marcando o avião Em vermelho Não sei se vocês conseguem ver Ou o barco lá embaixo em vermelho Se eu trocar pra missão aqui E botar marcar Ó, ele muda a cor É como se eu não tivesse O bagulho pra coletar aqui Tivesse em outra ilha pra coletar Pelo menos é isso que eu encontrei Se não tá nessa ilha Eu não vou fazer essa missão aqui ainda Marcar aqui Agora pegar o que eu tenho que pegar aqui Só tenho que saber onde é o almozão ali Vou ver a cor baixo, tá? Vou ver a cor baixo lá Vou ver a cor baixo lá Deixei uma pra trás Obrigado, tá jogo Ou seja, não tem nada a ver com o que tá comigo Ai, não tem nada a ver com o que tá comigo Eu não tenho se office aqui Eeeeh, vamos ver aqui É Tipo eu tenho que coletar aqui a outra para tocar lá no meio eu tenho que pegar os produtos do moscato uma está aqui e a outra vou precisar achar mais uma além das escolas いる bem esse talvez uma é a questão é é é é é Vou descer aqui. Ah, porra. Minha lápide ali. Eu não sei como morrer ali. Ah, tem a ingressura aqui. Vai ter visto essa bagaça. Tá bom. Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo nesse mapa. Ah, não. Tô faltando uma parte dentro. Chegou aqui, não. Não vai ter quanto chegar. É só ligar espaço no inventário aqui. Que já não estiver com espaço. Tá, porra. Proxa. Tá. 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 a a a a a como é que faz como é que pega esse gás aí o cara eu tô com inventário cheio eu insisto levar algumas coisas aqui por que eu faço isso tá pode deixar assim só para liberar os fatos eu sei que tem como montar então tá mais tranquilo hum e já estendi Achei outro óculos. Cadê que eu já tava levando... Ah, a máscara aqui! Ih, não tô levando capacete. Ah, isso não. Pronto, agora é só entregar o macaco essas bagaças. E eu continuo falando macaco, tanto é a arara que me pediu. Papagaio, sei lá. Eu vou mexicar. Nada, droga. Eu ia pescar e aproveitar que ia anoitecer. Só que começou um monte de bicho. E aí O que é isso? O que é isso? Caramba! Ai ai, 3, 4, 5, 6, 7. Agora tem 7. O que é isso? O que é isso? O que é o miserável desse game? O que é isso? 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 já era Deixa eu entregar logo o bagulho para o macaco ali, que está ocupando espaço para me juntar, sem necessidade, qual é o justo que ele vai me dar no lugar disso? Oi! Especial e precioso para o Gogo! Ele vai dar recompensas para o sobrevivor! O meu K desse daqui, vou tirar essa merda do inventário. Eu prefiro agropar, mas eu prefiro usar. Olha, tem um item para nem fazer. Eu nem tinha visto, na verdade. Será que gasta a ferramenta e depois eu consigo devolver a ferramenta? Não, eu não vou fazer. Eu não vou porque... Heap de precisão. Eu já tenho esse Heap de precisão. Eu não sei se tem como desmontar ele depois, depois que você faz ele completo. E se ele se desfizer, eu quero saber se ele vai dropar as ferramentas. Eu não tenho certeza se essa ferramenta volta para o inventário. Essa... Cadê? Desparado aqui, olha. Caixa de ferramentas. Eu não sei se ele volta. Oh! Vamos voltar a fazer a mission do game. Pode! Está bem longe. Está bem longe, no lugar. Cara, que músculo que chato! Caixa para a direita. Olha! Morram! Morram! Por que falei morram? Opa, deu a regente de matar? Morram! Pra baixo... Pra baixo... Olha pra frente rapaz! Olha pra frente você rapaz! Olha pra frente você rapaz! Não me ignora! Pô, não podia ter o item pertinho! Não tem mais garrafa não! Ah, botei água na garrafa! Não tem problema, a gente bebe essa água! E a garrafa ficou missão, muito bom! E a garrafa ficou missão, muito bom! E aí... Pratica... mais um molotói vizinho para ajeitar com o outro não vou pegar pegou o pacote agora é só sair dessa porra do lugar provavelmente o resto dos pacotes está tudo na ilha principal lá de onde eu peguei a missão eu disse provado, não sei se estão todos lá, mas eu acho que estão, vai faltar uns 5 agora né é, falta 5, falta os 5 lá tomara que o caminho esteja aqui, o cara está abrindo o mapa mais não tá, eu abri o mapa porque fiquei na dúvida se era mais para a esquerda ou se podia reto aqui metade cheia, não é nada o que é o sangue sem ver eu desgastei ah, bom trabalho a gente chega vale depois tem custo colocado mesmo não eu quatro objetivo é Comer, comer, deviremos espaço, vou dropar os ossos aqui mesmo, deixar essa parte que a gente tem bastante cheiro. Eita, ué, combinar. Ué, média. Continua sendo média. Combinar. Ah, posso mudar. Maneiro. Eu posso escolher se eu quero ela de espinho, que é de osso no caso, ou de pedra. Bom saber. Aqui não posso combinar com nada. Como eu não tô indo pra ilha onde eu tô guardando os itens, eu vou dropar tudo aqui. Aí o sangue vai estar tudo. O munição tem aqui dentro. Aqui não tem não. Pronto, agora a gente sabe que tem munição aqui também. Esse aqui tá passando comigo também vai ficar aí. Esse outro aqui também. Esse outro aqui também. Carretel também. Aqui eu combino pra ter mais um kit. Aqui eu combino pra poder ficar três ali também. Molotov também posso criar mais um agora. aqui. Um, mais o quê? Pode trocar esse braço ali também. Não tem necessidade de carregar de um lado pro outro. E essa madeira também. Já tô levando mais ali. Eu tô com espaço legal no inventário agora. Só pra comer também. Pratos. Podia ter pescado, mas já perdi o tempo ali. Pra ver se ainda dá. Olha, meu Deus! E aí? Uh! Meu Deus! Aventura. o peixinho cadê o peixe 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 100% fome 20% saúde aí você combina ele com um negocinho para ficar um gostinho melhor estraga o alimento vai entender